Olá, para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou o Anselmo Neal e é um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu vou pintar Amor Perfeito, aula número 26, e eu te agradeço pela sua presença, tá? Fique comigo até o final do vídeo, compartilhe com seus amigos, dê o seu like, tá? E se inscreva no canal. Aí está o resumo da live 26 realizada no Facebook no dia 12 de setembro. As sugestões de cores estão aí, dê pausa e pode ler com calma as cores e fazer um bom trabalho. Espero que gostem. Este é o resultado final, ficará mais ou menos assim, tá? E a barra e a sugestão de cores do crochê fica ao seu critério. Para pintar esta flor, estão aí as sugestões das cores também e você pode modificá-las. O risco está aí à sua disposição e espero que gostem. Vamos para o vídeo. Boa tarde a todos, chegamos para mais uma live, live número 26, onde estarei pintando Amor Perfeito. É uma flor, são um arranjo aqui com três flores, folhas e espero que gostem. Vou conectar aqui a outra fonte aqui para me ler os comentários de vocês. Fiquem à vontade, deixe o seu comentário, deixe a cidade de onde você está falando. Já, já eu vou falar com vocês. Maria Helena, boa tarde. Tânia Campos, olá, boa tarde. Boa tarde, prima. A Tânia, lá da cidade de Caratinga, ela é minha prima. Valdelene Prazeres, que desenho lindo. Obrigado, Valdelene. A Val Prazeres, que tem também o canal no YouTube, faz lives todas as quartas e sexta. Terça, terça e sexta, perdão. Todas as terças e sexta. Mas quem chegou aqui, por enquanto eu li todos os comentários. Então está aqui, esse é o risco. Eu creio que deu para ver, não sei se deu para ver ele todo, mas eu vou movimentar aqui a parte de baixo para dar para ver as folhas. Aqui, deixa eu ver, acho que é assim mesmo. Aqui as folhas, está na boca de um vaso, tá bom? Já vou tirar, já está, o risco já está transferido para o tecido. Já vou mostrar para vocês. Quem tem dificuldade para transferir o risco para o tecido, é só passar esse canetão em todo o desenho. Depois de feito isso, olha, é só um exemplo, tá? O desenho já está arriscado lá já, só vou colocar o tecido em cima para vocês verem como que aparece perfeito. Olha aí, como que o tecido dá para ver direitinho. Viu aí? Você consegue ver que esse pano aqui é o xilotex, ele é um pano grosso e mesmo assim fica uma transparência boa. Aí aqui é só vir com o lápis e transferir, tá? Não vou passar mais porque aqui está nas costas do pano. Não quero sujar ele não. É mais ou menos isso aí que vocês têm que fazer, certo? Então, fica a dica. Então vamos, mãos à obra. Vou centralizar aqui de uma forma que fica bem legal. Onde eu irei começar a pintar. Vamos ajustar a câmera aqui. Depois. No Facebook, em Anselmo New Artists. No Instagram, arroba Anselmo New.artists. Então estes aqui são os contatos. E no YouTube, Anselmo New. E no WhatsApp e o Pix é o 31984. 316441. Tudo certinho aí? Lorena. Lorena Walter Bach. Não sei falar, não é nome bonito. Diferente. Boa tarde, professor. O som está bom. Obrigado, Lorena. De onde vocês estão falando? Quem está chegando pela primeira vez, diga o nome da sua cidade. Para que a gente fique sabendo da sua cidade. E pode estar aqui mandando um abraço para todos vocês aí dessa cidade. Compartilhe a live para mais amigos, para outras pessoas conhecerem o meu trabalho. E estaremos sempre aqui procurando fazer alguma coisa diferente, algo novo para vocês. Aqui eu já fiz o fundo com o verde oliva. E coloquei um pouco do verde folha. Dessas folhas. E já inicio a pintura aqui, pintando já a flor. E para iniciar essa flor aqui, eu já coloquei de cima para baixo. Eu pintei com a cor Amora. E a parte de baixo. Eu já estou colocando o azul Ardózia. E mesclando com o Amora. Assim a gente vai intercalando as duas cores. E no final dá um colorido bem bonito. Olha só. Esse vídeo está acelerado. Para o vídeo não ficar muito longo. E aqui eu vou explicando para vocês detalhadamente. Lembrando que todos os comentários foram desativados. Porque o vídeo está acelerado. Então por isso que não está aparecendo aqui os comentários. Mas quem quiser ouvir novamente todos os comentários. É só ir lá no Facebook. E assistir a live completa lá. Lá está sem edição. E assim, está vendo? Eu fui mesclando aqui. Essas duas cores. E deu esse colorido aí. Bem legal. Está vendo? A gente vai continuando aqui. Partindo para as outras cores. Eu vou enchendo. Colocando aqui as outras pétalas. Eu vou colocar um tom um pouquinho mais escuro. Que é o Pitaya. O Pitaya é um pouco mais escuro do que o Amora. Então para dar aí uma diferença das pétalas. Para não ficar muito parecidas. Uma com a outra. Dá uma diferença bem legal. Eu aproximo o Pitaya bem da outra pétala. Esse meio ali. Eu vou preencher. Já com a cor mais escura. Para fechar. Ementando uma pétala com a outra. E ao mesmo tempo. Vou criar uma sombra aqui. Com o Violeta. Observe que o Violeta. Ele já faz a separação da pétala. Fica bem legal. E agora vamos mesclar. Sobre o Pitaya. Olha só que já deu. Uma nuance. Bem legal. E separou. Uma pétala da outra. Então é um processo lento. Tem que ter um pouco de calma. Mas no final. Dá um trabalho bem bonito. E seguindo aqui agora. Eu vou continuar. Colocando as cores. Eu vou utilizar aqui agora. Esse azul ardósia. Para preencher. Aqui eu vou preencher. Todas as duas pétalas. Com esse azul ardósia. De baixo para cima. Estendendo até próximo da borda. E aqui. Continuando aqui. Com o mesmo azul ardósia. Eu vou pintar a pétala de baixo. Porque as duas são da mesma cor. E. Vamos puxando aqui. Estou aproximando a outra. E deixando uma beiradinha. Para não misturar muito. E não confundir. Muito bem. Agora aqui. Deixando. Eu vou pegar o. Para continuar. Essas duas pétalas. Eu vou preencher. A parte de cima. Essa parte de cima aqui. Para dar um. Um colorido bem legal. Agora nesta. Nesta pétala. Vamos lá. Pegando a tinta aqui. Deixa eu ver aqui. Qual a cor que vai ficar legal. Que vai dar um. Contraste. Bem bonito. Nesta. Nesta parte da flor aqui. De que está. Estamos num tempo. Bem quente. Bem calor. Né. Então as tintas. Tem que estar. Diluindo. Trabalhar com a tinta. Mais diluída. Para fazer um. Um trabalho. Bem legal. Né. Assim. A gente. Espera que no final. Dê um resultado. Desesperado. Né. Um resultado que. Todos. Possam gostar. E animar a pintar. Aí também. Faça um trabalho. Bem bonito. E manda para eu ver. Eu gosto muito. De ver minhas pinturas. Feitas. Por mãos. De outros artistas. Né. Então aqui. Eu já. Vamos. Dando continuidade. Aqui. Já deu uma explicação. Eu vou utilizar aqui. Pitaia. E o azul. A dose. Vou mesclar. Essas duas cores. Aqui agora. E vou utilizar o violeta. E vou utilizar o violeta também. Vamos lá. Molhar mais um pouquinho aqui. Com uma dose. Estando bem. Molhado. Fica mais fácil. Para mesclar. Está calor. A tinta seca rápido. Né. Isso. Agora ficou bem molhado aqui. Essa ponta aqui. Eu posso vir com. O pitaya. De cima para baixo. Eu vou unir as duas cores agora. A beiradinha ali. Não precisa ficar com acabamento muito redondinho. Deixa ela assim. Para poder. Depois. Dar um acabamento mais bonito na pétala. Não faz aquela coisa redonda. Não. Aí. Está vendo? Depois que vai mesclando. Ela vai criando essa nuance aí. Vai intercalando. Uma cor. Vai passando para outra. Vai mesclando. Fica mais fácil de dizer. Mesclando. E. Olha que colorido bonito que vai dando na pétala. E isso. Eu vou repetir a mesma coisa. Na parte de baixo. Porém agora de baixo para cima. E fazendo já o recorte da flor de baixo. Para não. Não entrar dentro da pétala da outra flor. Para não confundir o risco. Então aqui eu vou mesclando também. Com o pitaya. Sobre. O azul. Ardose. Olha pessoal. Espero que vocês. Estão gostando. É um trabalho. Nível. Um pouquinho complicado. Porque. É muitas cores. Né. Que tem que combinar uma cor com a outra. Então. Vamos lá. Vamos partir para. Para a próxima etapa aqui. Deixa eu ver aqui. Qual a cor agora que vai encaixar. Estou com a referência aqui. Eu gosto de copiar de uma referência de uma foto de uma flor. Para poder conseguir os riscos. Os riscos. Os traços da flor original. Fica mais bonita a pintura. Né. Fica meio que realista. Mas não é o meu caso. Eu não faço a pintura realista. Né. Então. Vamos lá. Bem explicadinho aqui. Eu vou. Deixa eu ver para onde que. Essa parte de baixo aqui. Eu vou poder utilizar o azul. Novamente. Para ela ficar uma flor. Praticamente toda azul. Né. Nessa. Nessa edição do vídeo aqui. Até que essa parte. Já ficou um pouquinho prolongada. Mas. Não vai demorar muito não. Rapidinho. A gente vai dar continuidade aqui. Colocando essa cor de baixo aqui. Aqui eu tenho. O violeta. Né. Que está. E fica legal também. Para preencher aqui. Tem que fazer essa parte do meio da flor. Ela é feita com violeta. Então. Por enquanto. Eu vou. Só preencher a parte de baixo aqui. Com o azul. Por enquanto. Estou usando ainda o azul. A dose. Para preencher. Essa parte de baixo aqui. Da pétala. O azul. Não precisa descer muito. Eu não preciso ir até lá no final não. Aqui pode ir descendo. Até mais ou menos no meio. Está dando para entender direitinho. Eu creio que sim. Qualquer dúvida pessoal. Pode deixar nos comentários. Faça o seu comentário. Depois eu vou lendo os comentários. E respondendo para vocês. Lá. E não esqueça. De dizer aí nos comentários. A cidade que você está. O seu estado. Se for fora do Brasil. Deixe aí nos comentários. Para que a gente possa mandar um abraço para vocês. Então preenchido aqui. Essa parte do. Do azul. Não tem. Está vendo? Não tem essa necessidade. De estendê-lo até embaixo. Aqui a gente vai poder. Já. Ir parando o azul por aqui. E intercalando já. Com a próxima cor. Que vai entrar junto com. Esse azul. Não esqueça. Que esse é o azul. A tosia. Tá? E deixa eu ver aqui. Vamos lá. Prosseguindo. Eu vou. Concluir aqui. Essa pontinha. Que ficou faltando aqui. Listo. E aqui. Vamos intercalando agora. Eu vou utilizar um pouco do azul. O azul. Cerúlio. Pode ser um outro tom de azul. Que você tiver. É bem bonito. Coloca só um pouquinho na ponta aqui. Puxa para dentro. Para dar uma reforçada nesse azul. Observe que o azul ficou mais forte. Né? Recorta ali o cantinho também. Prontinho aqui. Essa parte. O azul já ficou. Mais chamativo aqui. Né? Já. Agora com. Vou utilizar o violeta. Olha só. E vou puxando para trás. De um lado. Do outro. E por baixo. Violeta. Um pouquinho. Deposita um pouco de tinta. E vem puxando com o pincel de lado. meio que de esquinado, né? Aí, ó. Reforçar mais um pouquinho aqui. Vai ficando legal. Então, do outro lado, mesma coisa. Puxa no meio. Mais prolongado. Mais prolongado. E vem. Puxando. Já deu essa. No lance aí. Bem legal. Olha só que a flor. Ela vem aparecendo aqui. Já está vindo. Aos poucos, né? As cores vão aparecendo. Aqui um toquezinho de leve de preto. Ou de azul marinho, tá? Só para dar uma escurecidinha naquele cantinho ali. Um pincel fininho. Eu vou puxar um pouquinho desse preto para cima do violeta também. Vai completar esse. Esse miolo aí. Posso repetir o mesmo processo. Do outro lado, eu estou usando o pincel zero. Só para fazer esse isquinho bem fininho aí. Sobre o violeta. Com esse fundo azul escuro. Azul marinho. Ou preto. Que você tiver aí mais fácil. Tá bom? Então, estamos indo. Nessa parte de baixo. Vou usar o lápis aqui. Reforçar o risco ali. Aqui eu vou utilizar. Olha só. O azul marinho. Preto. Com um pouquinho de violeta. Olha só. E reforçando aí também. Fazendo o mesmo efeito que eu fiz ali dos lados. Ah lá. Comecei com azul marinho. E parti para o violeta. Unindo as duas cores. Dá esse. Esse efeito aí. Bem legal na. Na flor. Eu. Na edição. Eu não quis cortar muito. Para não perder partes importantes. Alguns momentos que eu dou uma paradinha ali. Com a mão. É porque eu estou lendo comentários ao vivo. Lá durante a live. Então, esses comentários foram desativados aqui. Dos comentários ao vivo. Então. Olha só que a flor. Está aparecendo. Quando ela recebe o toque amarelo no meio ali. É que ela realmente. Ela. Ganha um destaque. Observem para vocês ver. Vou utilizar o amarelo limão. E vou preencher esse miolinho do meio ali. Deixando as beiradas brancas. Olha aqui. Já dá uma. Uma realçada. Muito legal. Nesse. Nesse meio aí. Um pincelzinho zero. Que é fininho, né? O miolinho ali. É muito pequeno. Eu vou estender ele um pouquinho. Agora. Até lá dentro do azul. Do azul ardoso. Toques bem de levinhos. Já dando aquele. Acabamento bem legal. E eu deixei aí. Deixei o azul. Continuar destacando ali. O amarelo foi só mesmo um toquezinho bem de leve. Limpei o pincel. Agora com o branco. Eu venho fazendo esse acabamento. Branquinho aqui. Separando as pétalas. Ela observa que ela dá uma espécie de uma viradinha branca. Para o lado de fora. Isso aí dá todo um. Um charme, né? Nessa. Nesta flor. Estão gostando? Não esqueça de comentar abaixo. Seu comentário é importante. Se tiver alguma crítica também. Estaremos aqui para corrigir. O nosso interesse. É fazer um produto legal para vocês. Com qualidade. E um aprendizado bem legal. Para quem está iniciando na pintura aí. Por mais que seja uma flor difícil de pintar. Mas explicando bem devagarzinho. Igual eu estou explicando. Você vai conseguir pintar assim. Tem que ter um esforço. Muito grande, né? Esforçando você consegue. Então com o acabamento do branco. Do outro lado aqui. Reforcei. E essa flor já está quase finalizada. Só alguns retoquezinhos aqui. Não deixa a tinta ficar muito amontoada. Vai esticando ela bem direitinho. Olha aqui, olha. Os toquezinhos de preto. Naquele meiozinho ali. Olha só. Ao recorte. Com violeta. Na beiradinha da pétala. Esse já vai dando esse. Um realce bem legal. Tá? O violeta. Na beirada da flor. Na parte de cima. Já reforçando. Puxando para dentro. Formando um... A beiradinha da flor. Como se ela tivesse uma profundidade ali. Ela tivesse meio que amarrotadinha as beiradas. Observe lá. Olha a profundidade aqui. A tinta lá. Um pouquinho de vinho. Um pouquinho de violeta. Vou mesclando. Para não ficar tudo de um jeito só. Ali eu estou usando o vinho. Olha só. Viu que deu umas profundidades ali. Bem legal. Aqui eu usei o violeta. Pode dar uns toques em alguma coisa de preto. Não tem problema também. Fica a seu critério. A flor é sua. Você vai dominá-la. E vai fazer de uma forma legal. Usando cores. Né? Que... Do seu gosto. Você pode trocar a cor da flor também. Fica a seu critério. Olha só. Com acabamento de branco. Nessa beiradinha agora. Sobre. Aquele violeta. A gente vai dando esses acabamentozinhos. O pincel filete zero. E passando bem de levinho. Não pesa a mão. Só deixa a mão bem no ar. E vai passando só a pontinha do pincel. Olha. Dentro do amarelo agora. Puxando para fora. Como se fossem uns pelinhos amarelos. Ali para o lado de fora. Olha só. E assim. Vai dando uns efeitos. O azul tem que estar mais seco um pouco. Mas o marinho ali dentro. Que senão vai ficar verde. Olha só. Depois no final. Eu vou reforçando tudo de novo. Algumas partes que não pegar direito. A gente dá uma reforçada. Para fazer uma coisa bem legal. Aqui. Reforçando novamente. As entradinhas ali na pétala. Aqui eu estou utilizando o violeta. E pode ser o azul marinho também. Não fica feio não. Pronto. Essa flor ficou pronta. Já vou partir para fazer o botão. Esse botão aqui. Estou usando ali o verde musgo. Já preenchendo. As sépalas. São quatro sépalas. São cinco. É como se uma estivesse do outro lado. Aqui. Usando o verde pistache. Verde musgo. Verde folha. Pode ir mesclando um pouquinho de cada uma. Para dar essas nuances diferentes. E com o branco. Agora vou dando uma iluminadinha aqui. Nessas sépalas. Deixando a de lá mais escura. Da frente mais clara. A outra do lado ali mais escurinha. Um pouco. Como se tivesse luz e sombra. Refletindo nessa sépula. Ela é muito pequena. Não dá para fazer muitos detalhes. Mas observa que ela já ganhou forma. E aqui a gente já vai preparando. Já para encher. As cores do botão. Muito bem. Aquela pontinha de lá ficou mais escura. Porque ela está do outro lado. Tem uma outra escondida. Para o lado de lá. No caso são cinco. Começando a preencher o botão. Aqui. Eu estou colocando o Amora. Vamos preenchendo com a cor. Amora. O vídeo. Lembrando novamente que ele está acelerado. Para o vídeo não ficar muito longo. Mas eu creio que está dando para entender direitinho. Com a Amora. Agora com o branco de fora para dentro. Bem pouca tinta. E vem puxando para dentro. Deixando aí essa nuance bem legal. Agora vamos escurecer o cantinho. Com um pouquinho de vinho. Para dar sombra. Olha só. Nesse meio. Entre uma parte e a outra do botão. Pode dar um toque bem de levinho. De violeta também. Que realça bastante. Viu que o botão é simples. Fácil. Rapidinho. Pinta. Olha. O acabamento bem fininho. Agora com o pincel filete. As pontinhas. As sépulas. Pode utilizar até um pouquinho de preto. Para fazer aquela pontinha ali. Para destacar mais. E vamos reforçando aí a luz e a sombra. Dessas sépulas. E assim nós. Finalizamos o nosso botão. Depois tem outro. Do outro lado. Nós vamos fazer. Que é um pouco diferente deste. É mais para o final do vídeo. Mas fique comigo aí. Até o final. Compartilhe esse vídeo. Para os seus amigos. Pessoas que estão nessa pandemia. Parado. Pessoas que estão ociosos em casa. Então dá essa dica aí para eles. De repente vai ser uma coisa bem legal. Vão comprar tinta e pano. E vamos começar a pintar. E descobrir o dom que tem em você. Nós já vamos preparar aqui. Para iniciar a pintura. Dessa próxima flor. Continuando aqui. Eu vou pintar agora a segunda flor. Eu já inicio pintando já com o pitaia. Essa parte de cima aqui. Pode ser também um pouco de amora junto. E preenchendo essa área todinha aqui. Agora eu vou vir com alguma cor mais escura. Para poder já sombrear o cantinho ali. Para dar sombra entre a pétala. Porque essa pétala está por baixo. Um pouquinho de vinho. De cima para baixo. Eu vou fazendo aquelas entradinhas nas pétalas. Aquelas ondinhas para dar a impressão de que a pétala está arrugada. E fica legal. Está vendo? Aqui eu já coloco. Já um pouquinho de violeta por trás. Azul arinho. Se você tiver. Pode ser também. Escurecer a parte de trás. Ah, mas tá. Eu quero colocar preto. Pode colocar também. Pode colocar um pouquinho de preto por trás. De maneira que a pétala levantou. Ela está sobre a flor de baixo. E aqui agora com. O pitaia. Puro. Estou preenchendo essa área todinha aqui da pétala. Olha só. Essa cor vai preencher. Toda a pétala. Essa. Que está por trás. Então são duas pétalas atrás. Tem duas no meio. E uma por baixo. Agora eu venho com o rosa. Esse rosa da Acrylex. É um rosa puro. Esse rosa. Eu vou mesclando ele com o pitaia. Não deixa aquela marca ali do pincel não. Vai mesclando até essa marca sumir. Vem enchendo de rosa para baixo. Depois volta o pincel um pouquinho atrás. E vai mesclando uma cor com a outra. Olha só. Aqui sumiu a marca do pincel. Veja aí. O rosa praticamente puro. Tira o excesso do pincel. E passa ele puro no finalzinho embaixo. Para ficar um degradê bem legal. Com o vinho. Vou criando lá. Aquelas nuances lá. Como se fossem umas entradas nas pétalas. As dobrinhas das pétalas. E. Olha só. Como escureceu a parte de cima da pétala. E a parte de baixo com rosa. Clareou bem. Assim fica fácil. De dar uma. Dar uma cor bem legal. Agora com o vinho. Vou recortar essa beiradinha. E vou recortar a sombra ali. Por baixo desta pétala. Que eu vou pintar ainda. Já deixou a sombra de uma vez. Vamos mesclar. Para não ficar a marca do pincel. Isto. Olha só. Vamos mesclando. Já criou uma sombra ali por baixo. Dessa pétala. Que ainda está sem pintar. Vou repetir essa. Agora eu vou colocar o amarelo aqui. O mesmo que eu fiz na outra flor. Amarelo no meio. Vou puxando ele para dentro do rosa. Observe. Que vai criar um tom um pouco alaranjado. Vamos puxando. Observe. Que coisa mais bonita que forma aqui. Esse pedacinho aqui. Quando esse amarelo. Ele entra em contato com. Com rosa. Dá uma cor bonita. Fica até uma sugestão aí. Quando quiser pintar uma flor diferente. De uma cor bonita. A mistura do rosa com o amarelo. Ele cria uma cor muito bonita. E aqui vamos. Unindo as duas cores lá. E já passando aqui para o. Para a parte de fora aqui. Com. O pitaya. Pitaya puro novamente. Observe. Como que o rosa. Alterou a cor do pitaya ali naquele meio. Está vendo? O rosa com o pitaya. Deu aquela cor diferente. E olha. Com azul marinho. Na beiradinha da. Da pétala. E vou puxando para dentro. O azul marinho. Pouquíssima tinta. E dando uma puxadinha. Bem de levinho. Só nessa beiradinha só. Olha só. Aqui já criou uma. Olha lá. As puxadinhas para dentro. Que vai formando aquelas dobrinhas. E esse processo. Eu vou repetir do outro lado. Na outra pétala também. Negócio aí com calma. Para ficar um trabalho bem bonito. Olha só. Esse. Meio ali. Vou começar com o violeta. Ou melhor. Desculpe. O pé. É o pitaya. E vou preencher a outra pétala. Igualzinha. Eu preenchi. A do lado de cá. Não precisa vir até embaixo. Depois eu comecei do lado errado. Mas estava encher só a parte de cima. Mas isso não vem ao caso. Olha só. Preenchi toda a pétala com pitaya. Com azul marinho. Agora novamente. Eu vou recortando. Já dando acabamento na pétala de cima. Separando ela da flor. Que está atrás. Puxando esse azul marinho para baixo. Olha só. Aqui. Já vem o acabamento. Já vai saindo todo o acabamento aí. O negócio é ter calma. Para não poder. Apavorar. Tem que ser com calma. Para ir já. Trazendo. O serviço já pronto. Esse ali é o azul marinho. Junto com o pitaya. Puxando de cima. Para dentro da flor. Puxando. Visto. Um pouquinho de azul marinho ali por trás também. Olha que sombra legal que criou ali atrás. Separou a pétala de trás. Da pétala da frente. Sempre mesclando bem. Para não ficar. A marca do pincel. Tem alguns lugares. Quando precisa. Eu passo até com o dedo mesmo. Para ficar bem lisinho. E não deixar marca. E assim. A gente vai continuando aqui. Tenha um pouquinho de paciência. Porque é uma pintura demorada. Porque ela é muito detalhada. Mas faça com calma. Com certeza. No final você vai ter um trabalho bem bonito aí. E vai se orgulhar de ter pintado. Com certeza. Eu recebo trabalho de vários alunos espalhados pelo Brasil. E até de fora. Já recebi lá do Peru. A Camélia Zudias. Fez uma pintura muito linda lá. Já me enviou para eu ver. E de São Paulo. Já recebi também. Da Ângela. E de Sandra. Também já me enviou trabalhos feitos por ela. Tudo copiados aqui através das lives. Está dando resultado. Eu fico muito feliz. Aqui eu estou colocando o preto. Com um pouco de violeta. E vamos mesclando de dentro para fora agora. Fazendo a do meio. Puxa mais longa. As laterais. Mais curtinhas. Formando esse escuro aí. Pode ser preto. Pode ser o violeta. Ou misturando os dois. Eu misturei. Coloquei o violeta e o preto. Bem reforçado ali por cima. Não tem problema colocar o preto puro também não. Que dá um acabamento. Muito bonito. A pétala de baixo. Eu venho. Enchendo novamente com o pitaia. Não precisa ir até. Lá embaixo. Pode ir. Ou melhor até em cima. Não precisa ir até em cima. Pode ser. Só até no meio. E vamos completando agora com o rosa. Junto com o pitaia. Vamos criando essa nuance bem legal aí. Tá. Olha só. Clareou já um pouco. Coloca um pouco de rosa. E vem mesclando. Junto com o pitaia. Tirando toda a marca do pincel. Olha que parece que acendeu uma luz aí no meio da flor agora. E isso. Fica muito legal. Tá bom. Agora nós vamos trazer. O acabamento escuro agora. Violeta. Um pouquinho de preto. Pode iniciar ali no início com preto ou azul marinho. E vem puxando. Ali eu utilizei. Um pouquinho de azul marinho e o violeta agora. Eu gosto de misturar sempre uma cor na outra. É ela que faz. Essas misturas que faz. Dá um trabalho bonito. Olha o violeta. Observe que tem alguns toquezinhos de azul. Junto com violeta. E ficou mais roxo. Olha lá. Azul marinho ali no pezinho. Um pouquinho do azul marinho. Deixa um pouquinho de preto junto. E escureceu. Aquele meizinho. Com o pincelzinho filete. Eu vou puxando. Pra fora. Outros risquinhos. E vai criando esse contraste aí. Bem legal. Olha como que a flor. Destacou. A gente sabe que tem muitos amigos pintores. Que pintam. E eles estão aí. De repente pintam de uma outra forma. Essa foi a forma que eu achei. Pra pintar esta flor. Não havia pintado ainda. Primeira vez. Estou gostando do resultado. E... Eu quero aproveitar. Deixar registrado aqui nesse vídeo também. As lives dos meus amigos. Que estão aí também no YouTube. Fazendo lives. Nós temos o Milton Ró. Só procurar ele no canal dele lá. Que vocês vão encontrar. Milton Ró. Ele faz lives pintura em tecido. Todas as sextas-feiras. Às 20 horas. No YouTube. Tenho também o Wagnero Teiro. Toda segunda-feira. Ele está também fazendo lives. De tela. De tela. No YouTube. Às 20 horas. Também. Temos na terça-feira. Valdilene Prazeres. Pintando tecido. Muito boa a live dela. Com a ajuda do José Carlos Arantes. Nos comentários. É uma live muito agradável. Essas pessoas me ajudaram muito. No início. Me dando coragem. Para iniciar minhas lives também. E... Na quarta-feira. Já tem o José Arantes. Fazendo a live dele. Pinturas em telas. Com a ajuda. Da Valdilene Prazeres. Nos comentários. Na quinta-feira. Nós temos. A Fran Almeida. Às 20 horas. Fazendo as lives. No YouTube. E na segunda-feira. Ela faz as lives. No Facebook. Às 20 horas. Ela tem duas lives. Na semana. E o Wagnero. Ele volta. Na sexta-feira. Fazendo lives também. De aquarela. Temos também o Duartes. Fazendo live na terça. Às 19 horas. E... Eu. Aos domingos. Às 15 horas. No Facebook. E também. Aqui no YouTube. Breve. Tá bom? Então esses são os amigos. Que fazem as lives. E aí a flor. Já ficou. Com a pintura. Pronta. Estou agora nos acabamentos. Com filete. Branco. Fazendo esse acabamento. Na beirada da pétala. Que destaca muito aí. Esse acabamento. O acabamento. Ele é tudo na pintura. Eu sempre digo isso nas lives. Não deixem de fazer o acabamento depois. Bem feitinho. Porque é ele que destaca. Olha só. Como que esse branco realçou ali na beiradinha. Separou uma flor da outra. Né? Fica parecendo que tem um véu na beirada da flor ali. Tão fininho. Estamos já quase concluindo a segunda flor. Já já nós passaremos para algumas folhas, para o vaso. E depois pintando a terceira flor, que é as mesmas cores praticamente dessa segunda. Enquanto eu vou finalizando ali, eu quero também destacar aqui no YouTube o canal da nossa amiga Chilis Beguen. Chilis Beguen, ela faz uns vídeos maravilhosos. O canal dela chama-se Rosas do Brasil. A Chilis Beguen faz vídeos de rosas. São rosas maravilhosas. Pinceladas únicas que a gente reconhece. Onde quer que esteja a pintura dela, a gente sabe que foi feita por Chilis Beguen. Trabalho muito excelente. Muito bom mesmo. Ela é uma incentivadora também do meu trabalho. Então vamos para as folhas. Nesse miolo aqui, eu já tinha feito um fundo ali com verde oliva. Agora algumas pinceladinhas de verde folha. Com alguns toquezinhos de branco, para realçar o verde folha sobre a cor escura. E vou criar, simular umas folhazinhas nesse meio ali, para não ficar vazio. E vou repetir ali, viu? Vou repetir as quatro folhas no meio ali por baixo. E vamos preencher esta folha agora maior, que está ali por baixo. Estão aí os meus contatos. Para quem não conseguiu anotar no começo, está aí novamente. WhatsApp, Pix, tá? YouTube. Se inscreva lá no meu canal. E que precisar entrar em contato, tirar alguma dúvida também via WhatsApp. Fique à vontade. Que vou preenchendo ali com um pouco de... Agora com o verde... Eu vou utilizar aqui o verde pinheiro ali na beirada da flor, para dar sombra. E vou preenchendo com verde pinheiro esta flor aqui. Gosto de usar vários tons de verde. Inclusive, eu não citei este verde lá no guia de cores, tá? Então, fica a dica aí de acrescentar o verde pinheiro. Se não tiver, pode utilizar o verde em musgo mesmo, com um toquezinho de preto, que dá um resultado bom também. Preenchendo com verde pinheiro. Agora vamos lá com o branco, puxando bem de levinho e fazendo os veios da folha. Ao contrário, de cima para baixo, puxando ao contrário agora, com o branco para dentro. Vamos criando uma folha ali por trás, desta segunda flor. E vamos repetir esse processo nas outras folhas. O vídeo está bem acelerado justamente para poder não tomar muito tempo de vocês assistindo. se torna cansativo e isso eu não quero para vocês. Quero que vocês fiquem bem à vontade, se sintam bem, assistindo os meus vídeos e compartilhando com seus amigos. Olha só que o verde pinheiro é um verde mais escuro. E ali pode colocar até uns toquezinhos de verde pântano junto com ele ali. A parte que estiver mais escura aí pode utilizar o verde pântano. Eu coloquei na descrição das cores lá o verde pântano, justamente para não precisar de ficar usando o preto. Mas se não tiver, coloque uns toques de preto que dá um realce. Bem legal também. Intercalando com o verde pinheiro, eu estou colocando o verde pistache. Olha só aqui, os dois já vão criando uma combinação perfeita para dar tonalidades diferentes de verde nas folhas. Então, lembrando que eu estou fazendo esse vídeo mostrando para vocês a forma de como eu pintei esta flor, este amor perfeito, estas folhas. Foi a forma que eu achei para pintar. Não tem técnicas, não tem nada. Não estou explicando técnicas. Estou mostrando para vocês a forma que eu pintei. E eu espero poder ajudar muitas pessoas aí que estão iniciando na pintura e querem pintar uma pintura, fazer uma pintura mais difícil um pouquinho. Mas fica fácil de fazer porque eu explico bem devagar, tá? Espero poder ajudar bastante. E depois pinta. Manda para eu ver. Vai ser um prazer ver a sua pintura. Não se acanhe, tá? Então, completando a beirada da folha embaixo aí com o verde pistache. Já criando essas ondas da folha já de uma vez. Para depois receber os toques de branco. Viu que a folha já apareceu? Olha só o branco, como que vai aparecendo. O vídeo acelerado, espero que não esteja... Não está difícil para vocês entenderem. Acho que é assim o vídeo anda mais rápido, né? E dá para entender o que eu estou fazendo. Olha só. Um pouquinho de verde musgo ali para ficar mais verdinho a ponta. Ó, branco. Puxando bem de levinho. Só as puxadinhas bem de leve. Para poder dar... Vai criando essas... Essas ondinhas aí. Os veios das folhas, né? E assim vai ficando. Bem legal. Ok. Assim, vamos continuando aqui. O branco pode ser aos pouquinhos. Pode tirar o excesso do branco num pano. Para não ficar muito forte, muito branco. Se ficar branco, vai apertando, vai espalhando bem a tinta que ela vai sumindo. Não fica tão evidente o branco. Os acabamentos, ó. Interessante. Nos cantinhos já fazendo os acabamentos. E trazendo a pintura mais ou menos pronta já. Depois fica pouca coisa para poder retocar. Ó, uma puxadinha aqui, fazendo um arabesco. Um outro aqui. Com o pincelzinho, pincel filete. Ele fica muito legal. Isso. Isso já ficou pronto. Aí o acabamento na pontinha da folha. Um pouquinho de preto ou do verde bem escuro. E vem fazendo esses detalhezinhos, puxadinhas para dentro. Escurecendo a beiradinha da folha. Aqui, ó. Outra puxadinha por dentro. E a folha fica com acabamento bem bonito. Viu os tons de verde? Como que destaca? Na folha do meio estava o verde folha. Verde pistache. Na outra já ficou mais verde pistache. Então deu duas tonalidades de folha. E com as partes de fora escuras com o verde. Pode ser o verde pântano. Ou o verde musgo com um pouquinho de preto. Que dá um acabamento bem legal. E aqui, eu vou iniciar agora. Essa tinta também não está na lista de cores. Foi... Eu esqueci de colocá-la. Esse aqui é o Siena Natural. Vou preencher o vaso com Siena Natural. Então aqui vai ser bem rápido. E olha só. Que legal que fica essa... Esse meio dourado, né? Nesse vaso. Então o Siena Natural preenchi com a tinta ainda molhada. Eu venho com o vinho lá da pontinha. E venho puxando. Fazendo o acabamento já nos cantinhos das folhas. Com o vinho já fazendo sombra ali por baixo da folha já. Vamos puxando o vinho por cima do Siena Natural. De cima para baixo agora. Olha só. Bem escuro e vai mesclando com o Siena Natural. Deixando as partes de fora ali um pouquinho mais escuras. Olha só. Já deu sombra na lateral do vaso. Clareando um pouquinho ali. Para que a beiradinha fique aparecendo ali a sombra por baixo da beirada. Vamos mesclando. Levantar um pouquinho aqui para aparecer bem. Olha só. Vamos mesclando. E tira o vinho. Coloca o Siena. Vai misturando os dois. Eu não misturo as tintas no pratinho antes para aplicar. Não vou misturando direto no local. É bom aprender já a pintar assim que fica melhor. Olha só. Agora eu venho com o amarelo e limão. E vou clareando o meio com o amarelo e limão sobre o Siena Natural. Viu que já clareou? O meio já deu um tom meio dourado. E vai continuando aqui. Com o amarelo e limão. Caso tenha o amarelo ouro pode utilizar ele também. Porém tem que dar um toquezinho de leve de branco no meio depois. Para ficar um pouquinho mais claro. Mas esse aí só já resolve. Que é o amarelo e limão. Do lado oposto eu vou vir com o vinho. Com um pouquinho de preto. Já bem escuro mesmo. Ali me parece que eu coloquei até um toquezinho de azul marinho. Foi azul marinho. Junto com o vinho. Ele escureceu bem. Agora vem puxando. Ela vem descendo. Vamos intercalando aí as cores. Vinho. Vinho já. Um pouquinho de preto. Na parte de baixo eu pus mais preto. E agora vamos intercalando já com esse vinho. Com Siena Natural. Formando esse degradê. Olha só. Ao contrário. Pode observar que já vai começar a clarear. De fora para dentro. Já vai clareando com o Siena Natural. Até encontrar com o amarelo novamente. Lembrando que o amarelo é o amarelo limão que eu utilizei. Olha só. Encontrou as duas cores novamente. Viu como é fácil? Não é? Não tem dificuldade. E faz uma emenda bonita aí no meio. Tira o excesso da tinta do pincel. E vai esfregando ele até as cores unirem bem umas nas outras. Olha. Volta atrás um pouquinho. Vai corrigindo para não ficar a marca do pincel. Recorte ali um pouquinho de amarelo de um lado e do outro. Para dar uma certa luz na beiradinha. E observe que o meio ficou sem fazer. Vou fazer o meio agora separado. Direto. Imagina uma linha imaginária. Olha. E pronto. Reforçou aqui. Puxa para baixo. Fazendo uma sombra naquela beiradinha. Viu que o vaso apareceu por completo agora? Completa a sombra naquele cantinho de baixo da folha de uma vez. Olha. Qualquer coisa depois reforça novamente. Vamos pintar essa terceira folha. Eu coloquei o verde pistache ali. Mas eu escureci ele novamente com o verde pinheiro. Eu vou querer a parte de baixo mais clara. Para não emendar uma folha na outra. Assim fica melhor. A pintura em tecido tem essas coisas. Você pode abusar um pouquinho de algumas coisas. Desde que não saia muito fora do natural. Com o verde. O verde pistache. Na parte de baixo escurecer as beiradas com o verde pinheiro ou verde pântano. Agora eu venho fazendo de cima para baixo com o verde pistache. e escurecendo as beiradinhas depois ali com o verde pântano ou o preto. Essa de baixo aqui que ela está caindo por cima do vaso. Vamos preenchendo aqui com o verde pinheiro com alguns toques de verde pântano para escurecer um pouco. E vamos preenchendo toda esta folha aqui. Nas partes mais escurecer as beirada com o verde pântano com o verde pântano e completa com o verde pinheiro. Olha com o pistache. Preenchendo o restante dela com o pistache para ela ficar clara do outro lado com a luz batendo ali naquela beirada da folha ali. E a beirada aqui já virou para baixo. Só fazendo só um pouco de luz nela. E a folha vai dando esse acabamento bem bonito. Com o verde pântano agora puxa ao contrário fazendo a sombra do outro lado. Depois com o branco a gente vai dar uns destaques, alguma luz a mais aí. Sem exagerar muito. Vamos dar uns destaques nessas folhas com o branco. Olha só, pouca coisa, pouca tinta. Olha como que a folha vai aparecer agora. Olha só. Viu que bonito que vai ficando? Eu estou gostando. Eu preciso gostar primeiro, né? Eu tenho que estar, como diz o Zé Arantes, pintor, tenho que pintar feliz, né? Olha com o branco como que vai ficando bonito, olha. Apareceu a folha agora aí. A sombra já formou naturalmente no meio dela. Aquela parte escura ali. E ela está sobre a flor. A folha, né? Desculpa. Sobre a flor de baixo. E esses cantinhos lá vão catando, fazendo os acabamentos. Ela coloca o sombra debaixo daquela folha ali com um pouco mais de preto ou verde pântano. E vamos catando e colocando sombra onde precisa, luz onde precisa. Observe que temos quatro folhas e elas estão sobrepostas. Olha como que a luz, a sombra vai destacando. Então essa primeira parte das folhas aqui já foram concluídas. A primeira parte das folhas concluída. Eu trouxe a pintura de cima até embaixo e vamos concluir o outro lado do vaso agora. Com a outra flor, que é uma flor, e as folhas. Aqui eu já vou preenchendo a flor de cima aqui. Deixa eu puxar para baixo. Para dar para ver direitinho. Então aqui nós vamos iniciar a terceira flor. Ela vai ser, o vídeo vai ser um pouquinho mais acelerado. Para poder, não tem necessidade do vídeo ser mais lento. Porque eu vou pintar a mesma flor que eu já pintei. Vai ser as mesmas cores. Então vou acelerar mais. Não precisa de muita explicação. Porque é a mesma explicação da flor anterior. Eu só quero pintá-la aqui assim mesmo. Para poder o vídeo ficar completo. E a pintura ficar toda pronta para vocês verem. Tá bom? Então ali eu vou fazendo, vou repetindo o mesmo processo que eu fiz na flor anterior. Que é colocando ali o pistache. Pistache não, perdão. É o pitaia. E mesclando com o rosa. Viu aí? Vai criar a mesma tonalidade da flor anterior. E vamos mesclando ali. O amarelo unindo as duas cores novamente. Mesmo processo que eu fiz na flor anterior. Vamos lá? Novamente com o pitaia. Pitaia. Preencheu. Deixa mais acumulada a tinta um pouquinho ali. Só para poder depois vir com o violeta. Nessa beiradinha estou com o azul marinho. Mesma coisa da outra flor. Puxando para dentro. Pitaia. Novamente. Enchendo aqueles cantinhos todos. Ele depois não pode esquecer disso. De dar os acabamentos. Olha a flor aparecendo. Dessa lá vai mais rápido. Porque o vídeo está bem mais acelerado. E você vai poder ver o resultado mais rápido. Mesclei novamente com o azul marinho. E vou preencher a pétala de baixo também. Com o pitaia já de uma vez. Para depois dar o acabamento na flor total. Pitaia. Agora eu venho com o rosa. Fazendo aquelas nuances bem legal aqui. Podemos vir novamente agora com a violeta no meio. Parte escura ali de violeta. Na pétala de baixo. É feito a mesma coisa. Recorta ao lado do amarelo. E vem enchendo. Puxando para baixo. Deixando aquela beiradinha branca ali aparecendo. Que é a viradinha da pétala. Olha aí que acabamento. Que vai ficando legal. Viu que a flor já ficou parecida com a outra? Só falta escurecer os meios mais ali. Mais preto. Ali já é o preto. E a flor. Está cada vez mais aparecendo ali. Olha ali o preto. Sobre o violeta. Como que destaca. Pessoal. Eu espero que vocês. Estão gostando. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Para outros amigos que pintam. Tá? Vai ajudar muita gente. Assim que um você. Foi ajudado. Você pode ajudar outras pessoas. Compartilhando esse vídeo. E que chegue. Em mais pessoas. Deus possa abençoar. Cada um de vocês. Pela paciência. De estarem assistindo o vídeo. É um pouco demorado mesmo. Mas faz parte. Né? Quem gosta da pintura. Assiste até o fim. E os acabamentos. Aí novamente. O mesmo que eu fiz na outra folha. Com o branco. Fazendo algumas entradinhas nas pétalas. E o contornozinho. E o contornozinho fininho. Em volta. Aí ó. Viu que destaca? Pode fazer com calma. Tá? Não precisa correr. Aí minha mão está bem acelerada. Porque o vídeo está acelerado. Aí você pode fazer esse contornozinho. Bem com calma. Bem bonitinho mesmo. Entre o amarelo e o branco. Também eu coloquei um. Escureci um pouquinho. Agora fazendo esse pelinho. Novamente aí. Com o pincelzinho fininho. De amarelo. Sobre a parte escura. Olha só. Fase de acabamentos. Já já. Agora vamos pintar o outro botão. Fazendo dois sépalas. Praticamente o mesmo processo. Que eu fiz na outra. Porém as sépalas estão um pouquinho diferentes uma da outra. As daqui são mais uriçadinhas um pouco. Para não ficar uma coisa muito padronizada. A natureza ela é assim. Ela não surpreende. Todos os dias. Com coisas novas e coisas diferentes. Ali eu estou colocando o amora. E um pouquinho de amarelo e limão. Junto com o amora. Vamos mesclando as duas cores. Agora não vai ser difícil para entender quais as cores que eu já estou usando. Que vocês já acostumaram com as cores. O rosa. Próximo do amarelo. Agora vem mesclando. Comecei com o amora. Fui para o amarelo. E vim para o rosa. Criou três tons ali. Que é justamente as cores que estão presentes nos botões. Eu joguei todas as três ali. Nos botões não. Nas flores. Aqui nos botões eu estou usando as mesmas cores. Amora novamente ali. Com um pouquinho de vinho. Fazendo a separação das duas pétalas ali. Amarelo. Clareando um pouquinho. Colocando luz nas cépulas. Com um pouquinho de branco. E o trabalho está ficando pronto. Aos pouquinhos aqui. Muito obrigado mesmo pela paciência de vocês. Ela com preto vai dando acabamento. Colocando luz. Colocando sombra. E assim vai finalizando. Ali no meio agora separando as duas pétalas. Coloca um pouquinho de violeta. Ou vinho. Para fazer sombra ali. Essa viradinha aqui no botão. Também tem uma viradinha. Um detalhezinho branco. Para realçar a virada. Fazer uns arabescozinhos aqui. Igual eu fiz do outro lado. Para compor o desenho. Já vamos partir para pintar o restante das folhas. Já já nós vamos terminar. Preenchi essa folha toda com verde musgo. Já para adiantar. E vamos agora com o branco fazer os detalhes no meio dela. Do meio para fora. De fora para o meio. Olha que legal que fica. Simples a folha. Mas ela tem um destaque. Com o acabamento no finalzinho. Olha na pontinha. Com o pincelzinho filete. Você faz os cantinhos. E a folha vai saindo pronta. Ali eu coloquei um pouquinho de sombra escura na beirada. Já para receber a outra folha que vai vir por cima. Observe que. Agora vai ser rápido o processo para encher as folhas. Porque. Já pintamos várias folhas. Não tem mais segredo. Então é enchendo. Olha o verde musgo. Aquela folha dali vai ficar mais verde. Agora eu enchi de preto a parte de baixo. Para poder já fazer a sombra dessa folha que está em cima. Os meios. Fazendo sombra com preto. Ou o verde musgo. Tanto faz. Verde musgo. Não. Verde pântano. É uma confusão esses verdes. E com branco fazendo. De fora para dentro. De dentro para fora agora. De dentro para fora. Você já vê acontecendo já. Os meios da folha. Olha só. Coloque. Se ficar muito branco. Tira o excesso. Deixa pouco branco aparecendo. Para ficar pouca luz. Listo. Mais uma folha saiu. Vamos para a outra ali. Verde musgo. Já sobre o vaso. Vamos preenchendo. Aquele meio ali. Olha só o preto. Como é que já arrematou ali de baixo. Pode pôr mais um pouquinho depois. Se quiser escurecer mais. Olha só. Verde pântano. Fazendo as pontinhas ali. Essa folha lá tem umas pontinhas. Com o branco. Vamos fazendo aqueles detalhes das folhas. E dando esse acabamento bem bonito. Olha só. Viu como apareceu? Só tem mais duas folhinhas para ser pintada. E alguns retoques. Alguns acabamentos. Que vocês conferem depois na foto da pintura pronta. Vocês vão entender onde foi que eu dei os acabamentos. Ali um pouco de verde pinheiro. Para essa folha ficar mais escura. E vamos com verde pântano. Escurecendo os meios. Fazendo sombra. E vem com branco. Dando uma luminosidade legal nessa folha aí. Ela está na frente. Das outras. Branco. Verde pinheiro. E o verde pântano. Olha só. Que finalização bonitinha que deu nela. Depois vem os retoques. Olha aí o preto. Um pouquinho de sombra ali no vaso. Na folha. Vamos deixar só essa última folha para ser pintada agora. Vou pôr ela mais clara na frente. Porque a luz vai bater com mais intensidade nessa folha da frente. Então aqui nós vamos preencher toda ela. Nós vamos utilizar aqui para uma cor mais clara. Ali estou colocando um pouquinho de pântano. Separando uma folha da outra. Olha como que ela aparece. Levantando ela um pouco. Ela estava muito grudada na outra. Ali, olha. Pântano. Verde pinheiro junto. Vai clareando um pouco. E vou aproveitando aqui, olha. Reforçando aquele cabinho ali. Olha lá. Luz. Já vai destacando uns pouquinhos. Aí. Agora é a folha de baixo. Que eu vou preenchê-la aqui. Primeiro vou passar o verde folha nela toda. Encheu. E vamos fazendo os detalhes. Com verde pinheiro. Primeiramente o verde pinheiro. De fora para dentro. Agora de dentro para fora. Ao contrário. E a gente vem com o branco. Fazendo os detalhes. Listo. De fora para dentro. Bastante luz, né? Depois eu vou tirando um pouco. Depositei a luz. E agora a gente vai escurecendo. À medida do possível. Com verde pântano. As partes mais escuras. Vamos puxando. E estamos quase finalizando esse trabalho. Só mesmo acabamento. Sombra por baixo da folha no vaso. Olha como que essa sombra ali vai destacar. No vaso. Estamos chegando. No final deste maravilhoso trabalho. Olha a sombra no vaso agora. E coloquei com a tinta cerâmica. Com a tinta cerâmica. Estou fazendo a sombra da folha no vaso. Viu como que é realçou? Com verde musgo. Vou escurecendo para não ficar muito escura a folha. Realçando ela mais. Dando agora um pouco de luz e sombra nessa folha de cá. Olha o preto. Como é que recorta. Levanta a folha. E assim está ficando pronto. Agora é ver de onde cada folha está saindo. Para fazer o pezinho da folha ali. Destacando com luz e sombra. Você consegue separar uma folha da outra. Ver que todas estão saindo ali do meio do vaso. É um vaso que está com bastante folhas. Está bem viçoso. Isso e com branco. Agora vai destacando. Catando os cantinhos. Colocando um pouquinho de luz daqui. Sombra dali. E separando os cabinhos das folhas. Que bom ter tido a companhia de vocês aqui comigo. Assistindo esse vídeo. Eu preciso de mais inscritos. Vai lá. Compartilhe com seus amigos. Convide um amigo seu para você se inscrever aqui no canal. E para que possamos preparar mais coisas bonitas ainda. Para trazer para vocês aqui. Eu espero que tenham servido de bênção para a vida de vocês. Mostrando mais ou menos de longe agora. Para vocês verem o resultado. Olha lá. O arranjo completo. Aproximar mais aqui agora. Para ver os detalhes mais de pertinho. As três flores juntas. E assim nós terminamos. Então pessoal. Muito agradecido a todos vocês. Que tiveram essa paciência comigo. Me ajudou bastante. De estarem aí. Não foi fácil né. Teve esse transtorno aí. Perdão pelo transtorno de ter que desligar lá e voltar lá de novo. Foi muitas horas aqui para concluir essa pintura. Mas eu tinha que concluir. Para eu poder tirar isso da minha mente. Senão eu ia ficar chateado. E é ruim né gente. Quer fazer um negócio bonito e não fica. Mas graças a Deus que o resultado foi legal. E eu conto com vocês no próximo domingo. Às 15 horas no Facebook. Ou quem sabe né. No YouTube também. Eu vou ter que aprender com os meus mestres das lives. Para eles me dão umas dicas aí. E Deus abençoe. Cada um de vocês. Nós temos 14, 15 pessoas ainda ali. E tenha uma noite abençoada. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Que a paz de Deus que excede todo o entendimento. Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe toda a sua família e todos os seus amigos. No nome de Jesus. Domingo que vem vai ser uma live. Eu quero ir um pouquinho diferente. Vou procurar um desenho que eu termine rápido. E que se eu puder vou adiantar alguma coisa. Para a gente não ficar esse tempo todo. Essa hoje foi uma grande experiência que eu tive. Forte abraço. Então vamos lá no YouTube. Ver o vídeo que eu postei lá. Das hortências. Um forte abraço.